Aqui temos o primeiro jogo, um embate violento entre William e Lucas, Tony Hawk, Pro Skate, 2, o bom é que os locutores estão muito bem informados, é só uma confirmação aqui, a gente vê como esse campeonato foi me pergunto, a fase é Skull 2, é difícil, é uma situação muito complicada nesse evento agora, o quadrado não funciona para o Mormon, agora manobras rápidas como o Flip não vai poder ser feita, mas acho que nada que impeça o Mormon de passar dessa fase, porque ele vai ficar taradão do Alf ali, você percebe que o Lucas usa 10% da fase, Lucas, ele só tá 6 vezes, eu acho que dá para passar, eu acho que tem chance ainda, vai lá meu amor, tá muito engraçado aquele disputa, se você quiser ficar assim ó, quando a gente estiver jogando, você pode ficar tá, só em um assim ó, e vou caralho, o tempo está acabando, se esgotando, os participantes não sabem nem o que fazer, o especial agora completado com 900 meu, aqui sabemos, aqui sabemos, pelo uma história, uma curiosidade que só o Tony Haukes, o Tony Haukes que inventou essa manobra, ele é um monstro, e o Tony Haukes está para o skate com o Kelly Slater e está para o surf, boy, é um monstro, ou amor, foi bem parecido com o Alberto Haukes, então a lógica, Lucas Cursino, Felipe e Jean, não sei, falaram o Jean, o Jean aqui, um escolheu o Steve Cavaleiro, um dos melhores Antes do pouco infarte, o Steve Cavaleiro caiu, o AVC tá muito perto, já escolheu o ring, o Jean, a trapassa não pode, a trapassa não pode, estamos aqui com movimentos, essa trapassa não pode não, vamos chamar o VAR aqui A gente pegou o Rudinei Muller, qual que foi o outro? Ah não, o Steve Cavaleiro. Tony Hawk, que é um... Nessa fase o Tony Hawk leva uma grande vantagem em cima do Steve Cavaleiro. E aí o pessoal escorrendo, bate a cabeça e olha só. E dá início a partida, o Tony Hawk já começa com o Pup Chavage, o Nozgrind, que o Felipe é o da direita, espero eu, o Tony Hawk é o da esquerda, tá enfermo, tá enfermo. Tem o Slide, o Fifty, o Fifty novo, e é uma série de Fifty passinho para o Marcos. E aí estamos o Tony Hawk preso, onde o boi passa, o touro. Boas, deve ser forte, não é certo. Então, meu amigo do céu, o Tony Hawk não está no habitat natural dele, que é o Hawk. Agora sim o Tony Hawk vem com tudo. Meu Deus do céu, ele podia ter encaixado o Garand e não consegue. O narrador manja mais os players. E lá vamos o Tony Hawk. Vou acompanhar um pouco com o Tony Hawk, tentando o crossbone. O Overcruck, o Steve Cavaleiro está acirrado. Umas, duas manobras de diferença um pouco. O Felipe já encurta os pontos e ele vai para tudo ou nada. Vai Felipe, vai Felipe. Está a dois mil pontos. É sem parcial, sem parcial. Dois mil pontos de diferença. Está acirrado essa final. Final de jogo, estamos aqui. Ah, não. Me passa o jogo, Tony Hawk. É muito perto. Está muito perto de saber do novo vencedor dessa partida. E multiplica pontos. Quem ganha? Tony Hawk, Felipe. 4, 3, 2, 1. E já era Tony Hawk. Mais um. Que partida eletrizante, meu porra. Ele ficou três dias preso com o touro e ainda conseguiu sair para ganhar. Vamos lá, gente, para a terceira partida. Partida do nosso Game Game. Marrela, Mota. Agora temos o Mogli. Você vai ver o mesmo carinha? Sim. Com... Tony Hawk. E aí, cara? Beleza? E a Patrícia que é... Não é Patrícia e Mogli. A Patrícia que... Patrícia, bota o pé, caralho. Regraça. A Patrícia é a melhor jogadora aqui. De Tony Hawk. Ela vai arregaçar o Mogli com certeza. Com certeza. O Mogli aqui se acha muito o primeiro lugar aqui. Mas infelizmente acho que não vai ser para ele. Ele está muito mal. Ele está realmente se achando para a galera. Peraí... Subindo a cabeça. Ou poderia subir a cabeça. Peraí. Subindo a cabeça. Peraí. 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 Vamos lá. Vamos assumir a posição do Will aqui. Ele foi embora. Deve dizer que ele não pode voltar com o chinelo. Na sua esquerda você tem a Patrícia. Na sua direita você tem o Matheus. As nước ficou bem felizes e quem tem 25 a 0. É muito próximo. Agora a Patrícia assume a liderança. A Patrícia se emociona o que fez. Enquanto o Matheus continua na mesma manobra de sempre, ele usa a mesma estratégia, fazer várias manobras, combinar as manobras, que é uma coisa que a gente sabe que não dá certo. Enquanto isso a Patrícia inovando, fazendo mais manobras de chão, porque todo mundo sabe aqui que a Patrícia é grande fã do Chorão, do Eterno Chores, guardião alado. E ele é um cara de freestyle no chão, né? E já passamos aqui na margem de um minuto, né Amanda, falta aí menos de um minuto para completar. 45 segundos, tem tempo ainda para a Patrícia apelar esse jogo? Tem, tem, tem. Eu tenho muita fé nela, que ela é a melhor jogadora do KMG. Olha lá, ele acabou de perder. Enquanto o Matheus aí tá desperdiçando pontos, né? Não, ele tá só treinando, tá se achando demais aqui pro meu curso. Olha. Se vocês prestarem atenção, a Patrícia faz todas as manobras, ela é de suíte, enquanto o Matheus tá fazendo as manobras de maneira normal. O que eu acho engraçado é que a Patrícia está no mesmo lugar desde o início do jogo. Ela tá na zona de conforto dela. Tá certo, tá certo. E agora, hein? Como será? Será que vai ficar assim ou vamos ter uma virada de última hora? Vamos lá. Dois segundos, Patrícia, dá tempo. Vamos lá. Um segundo ainda dá. Vamos lá. Não vai dar mais. Agora não vai dar mais. Vitória do Matheus. Vitória do Matheus aí com 32 mil pontos. Diz honesta essa vitória. Diz honesta. Uma surpresa aí, eu diria. É, uma surpresa. Nunca estará isso. Foi bom? Foi bom? Fique ligado aí, galera. A gente já volta. E vamos aqui para o nosso quarto embate, o último da primeira fase. Amanda e Daniel se enfrentando agora. Amanda representando o poder feminino. E o mapa vai ser Skull 2, tá, competidores skatistas? Beleza. Não, tá, competidor. Não, tá, competidor. Não, tá, mano. Não, tá. Não, tá, mano. Vamos lá. Espera aí que os competidores aí estão querendo escolher outros personagens skatistas. Aparentemente, eles veem diferença entre eles. Para mim, eles são todos iguais. Para mim, eles são todos iguais. Eu nunca tinha jogado, pela primeira vez. Gostei, hein? Muito legal, né? Curti. Você fez aí uma soma de 2 mil pontos. Você quer falar um pouco aí pro pessoal que está assistindo ao vivo aí do sofá? Foi divertido. Foi divertido. Patrícia, fala pra gente como é que é estar lá jogando na frente da TV, toda a torcida. É bem... Adrenalina alta, bem alegria, contagiante, os comentários em volta me impulsionam a jogar mais. Muito bom, muito bom. Quando você joga, aparecem várias pessoas no chat aqui falando em idiomas que a gente não consegue ler. A gente acha que é coreano e eles estão falando K-Pop, K-Pop, K-Pop. Porque eu não vejo eles falando coisa muito diferente disso. Então, é porque é um trabalho que tem K-Pop, então são os meus fãs. Entendi. Obrigado, os fãs. Pela quarta vez o mapa é Skull 2. Aí, aí, volta. Aí, então, de volta à escola. De volta a esse mapa. Esse mapa já apareceu uma vez aqui no campeonato hoje. Lembrando que são partidas rápidas, 2 minutos. Então, assim, ou você vai direto para as manobras de pontuação alta. Ou faz que nem eu fique num lugar só e tem que falar. Exato, exato. A gente vê algumas estratégias, por exemplo, o Matheus é um competidor que ele sempre vem querendo inovar com manobras longas, combinadas e acaba por desperdiçar muito ponto. Sim. Com certeza. Em vez de ensinar os amiguinhos que não manjam, como eu, ele preferia ficar isolado. Ele tem dificuldade em falar o português. Isso já é um bloqueio que ele tem para se comunicar com as pessoas. Engraçado. Quem é o Homem-Aranha? E agora, aí, nós temos aí o Homem-Aranha. O Homem-Aranha, ele é pacifista, ele não está para competir. E agora vai. Olha só! Três de um poucos caindo na base do suíte. O Homem-Aranha de cara no chão. Ainda bem que o Homem-Aranha consegue aumentar uma queda dessa sem se machucar. Todo mundo sabe disso. A Amanda vem fortíssima. Amanda compartilha da estratégia do Matheus. Manobras combinadas com o multiplicador para conseguir fazer uma pontuação alta de uma vez. O problema é a queda, né? Se ela erra a queda, ela acaba perdendo ponto. Parece que ela gosta do chão. Exato. Enquanto que o competidor Daniel, ele faz manobras mais simples, rápidas, né? Vai, amor! E aí, vai compondo seu somatório de 8.600 segundos. Você vê a preferência quando o namorado fica gritando vai e morro atrás de mim. Exato. É, realmente, a Amanda gosta muito do chão. É. Ela está beijando o chão. É, essa merda só cai. A Amanda. Essa merda só cai. A outra nem está participando. Vem, solta o comentário. Eu acho muito legal. Eu acho muito legal quando as pessoas querem comentar. Você não está na mão. Você não está dando. Isso é difícil. É difícil. Dificulta o nosso trabalho, né? Dificulta o trabalho. A gente vai pedir para a equipe de segurança remover essas pessoas. Enquanto isso, o Daniel apelando para o manual entre manobras. A gente sabe que é uma manobra suja. Um golpe baixo. E aí acaba com a vitória do Daniel. 41 mil pontos contra a Amanda com 4.300 pontos. Se a gente pensar só no primeiro número, foi um empate. Foi um empate. É verdade. E vamos agora para a segunda fase desse campeonato. Fiquem ligados aí, galera. Se você está acompanhando no YouTube, não esquece de dar um like aí. Assinar o canal. Se você está vendo no Twitch, não esquece de dar follow no canal também. E vamos que vamos para a próxima fase. E aqui começamos o empate de sétimo e oitavo lugar entre William e Jean. A fase que eles vão competir é a fase de Venice Beach. Matheus, o que você tem a falar sobre essa fase? Eu acho que é uma fase onde você pode poder... Muito, muito, muito obrigado. Muito obrigado, Matheus. Realmente ficou bem. Eu espero... Pessoal, se você aí em casa que está acompanhando a gente no Twitch e tiver alguma dúvida sobre o jogo, pode mandar para o Matheus aqui que ele responde sempre com uma info no site. As informações são muito importantes aqui. E é isso aí. O que é o nome da fase? Já mudaram a fase. Venice Beach, a fase. Eu perguntei para você. Só quando... Ah, acho que eu sei. Peraí que agora eles querem mudar a fase de novo. Querem mudar a skate. Eles estão com os dois skatistas que estão tudo no máximo, mas eles querem mexer. Realmente mostra aí o conhecimento que eles têm do jogo. A fase é Venice Beach pela quarta vez. É uma fase que é igual à escola, onde você usa muito grind. Pouco você utiliza o Ralph. E o Christian? O Christian, ele se aposentou. Se aposentou. Está jogando aí os seus futebolzinhos meia boca. Então aqui está a informação aí para vocês. Christian e Ralph e a dupla se separam, tá gente? Aqui está a informação também. Já começa com o 4 Slide. Olha o menino. Fingindo que está fazendo manobra. Só para fazer... O heel flip. Manobra quanto normal. O que é isso? Temos críticos aqui atrás. Eu não sei o porquê. Quem abriu a porta desse cara? O pessoal aqui está comentando Game Awards. Estava reclamando do jogo em vez da performance dos competidores. Todo jogo estava travando e ninguém reclamou? É, quando o jogo trava ninguém reclama. Quando o jogo funciona bem é uma bosta. O Homem-Aranha é o Willian. Não. O Homem-Aranha está ganhando e ele é uma bosta. Tá bom então. Vamos continuar. Ele é o Tony Hawk. O famoso Tony Gavião, né? O Antônio Gavião no Brasil ele seria chamado assim. Estamos observando que o Tony Hawk está com um troco de... É troco que é você, ó. Fala do Homem-Aranha. O Tony Hawk está com um pouco de dificuldade em aplicar suas manobras. É que a gente está tendo briga. Está tendo briga aqui no estúdio. Não, não, não. Olha os olhos. Lembrando que aqui no estúdio quando acontece esse tipo de briga a gente estimula. E a gente espera que seja resolvido da menor maneira em uma trocação honesta sem perder a amizade. E o Willian ficou com os filmes da Amanda e tirou a mesma pontuação que ela. O Willian está em 9 mil pontos. Uma pontuação bem abaixo do esperado. Beijo para ele. Abaixo ou abaixo? Perfeito! Não. Não. E aí? É melhor jogar de um jogo para outro. E aí agora vai ficando... Vai... Vai... Vai ficando... Vai agora, depois, não muda nada. Vai ficando aqui os... Por enquanto, em oitavo lugar aí, a disputa sétimo e oitavo aí vai se encerrando com a vitória do Jean e a derrota do Willian. É que o Willian se perdeu também no conjunto de manobras. Vamos seguir agora, galera, para o próximo embate. Fiquem ligados aí. E agora a gente continua aqui no embate de sétimo e oitavo lugar. Para fazer esse confronto, já temos o Willian ali para disputar o sétimo e oitavo lugar. E agora a Patrícia e a Amanda vão ver quem vai passar para disputar o quinto e sexto e quem vai disputar o sétimo e oitavo com o Willian. O vencedor, obviamente, vai disputar o quinto e sexto com o Jean. E o perdedor, sétimo e oitavo com o Willian. O mapa, ele é o Skate Street. Esse mesmo. É uma pista onde você pode utilizar de diversas manobras, quanto Street, Ralph, você pode... Fiquem à vontade, tá, minha senhora? Você pode usar qualquer coisa aí, ó. Tá. Tem espaço para todo mundo. Tem espaço para todo mundo. E o Rogerinho? Dois minutos. Dois minutos. Amanda. Tony Hauke. Dá um pulo aí para ver. Tony Hauke, 180 oitavo, uma manobra com meio que ousada na altura do campeonato. E usando hoje o Switch. Os participantes estão se testando aqui. 75 a 192. A pontuação está bem alta. Vamos ver, né? Aqui cai em uma manobra. 360 oitavo. Aí sim. Vamos lá, galera. Vamos lá, galera. E é isso aí. Vemos aí os dois campeonatos. Ninguém está aqui para perder. Está todo mundo muito focado e buscando a vitória. Está acirradíssimo essa partida. Tem que ir só fazer manobra. Não tem que ir para lugar nenhum, Amanda. Tem que sair daqui. Tem um canto à sua esquerda, esquerda, esquerda. É isso aí, reto. Não posso ajudar, minha senhorita. Mas tem um botão que ele para. Tem um botão que ele para. Patrícia, de um jogo para outro, melhorou 300%. Do outro lado. Ali, reto. Reto, reto, reto. Caiu. Não faz nada. É isso aqui, ó. Participante chamando aí. Você encontra aí. Fizes em desespero. Aê! Trinta segundos. Temos trinta segundos no tempo. O pior de tudo é que dá para a Amanda ganhar. Uma manobra ela consegue ganhar ainda. Mas vai ganhar ainda, pô. Pior que isso é uma. Ai, ó. Quase que vira o jogo agora. Outra dessa, outra dessa, outra dessa. Olha, duas chances que ela teve de passar aqui e não conseguiu. E agora? Vai ganhar, vai perder. É o último, Amanda. E Patrícia assume a liderança nessa partida, indo disputar sexto e quinto com o Jean. Amanda vai disputar sétimo e oitavo com o amor da sua vida, William. É, tá bom, mas ficou. Boa. Boa. E agora sim, finalmente, o momento que estávamos esperando. A partida de sétimo e oitavo. A gente começa... Matheus, a partir de agora a gente começa a definir as posições. Sétimo e oitavo. E logo depois, Patrícia e William vão disputar... Patrícia e Jean vão disputar o quinto e o sexto lugar. É. Então agora começam a ficar muito importante as partidas. E esse mapa agora é o mapa de Marseille na França. Por exemplo, essa agora não vale nada. É só pra saber quem é o último e o penúltimo. Né? Mas vamos aí, ó. Torcer pros dois participantes fazendo um bom jogo aí, ó. Poder efetuar várias manobras. Tá legal a torcida aqui, ó. É uma fase onde o Mormon se sairia muito bem. É uma fase que é um monte de piscina onde você pode usar. Por enquanto, quem apostou no... O Jean que apostou nele mesmo já tá fora. O Lucas que apostou nele mesmo ainda pode ganhar. Eu que apostei no Daniel ainda posso ganhar. E o Matheus que... Eu não lembro o que que apostou no Matheus e ele já pode ganhar também. Acho que foi o William. E aí? Já foi 15 segundos e quase 0x0, né? Essa fase é muito divertida. É onde você pode usar diversas manobras. Poder ficar o tempo todo fazendo manobras no Halfway. Vamos aproveitar a fase que tem muitas manobras de grind. Lugares onde você pode duplicar os seus pontos. E eles ficam ali, ó. Um tentando acertar o outro. Porque virou um empate pessoal. É, o grande problema aqui foi... Agora o William tá lembrando daquela louça que ele não lavou agora naquele dia, né? Porque a Amanda tá vindo cobrar ele no jogo. E quem é o Homem-Aranha? E quem é o Homem-Aranha? É, tamo vendo que tá fazendo errado. O William Fitch pra fazer uma manobra não faz. Ele só sobe no Halfway e desce. Mas tá com especial, mas tá com especial. Ele tá curtindo o momento dele, né? Ele entendeu o timing das manobras. Ou não. Ou não. Ele entendeu o timing, só entendeu que tem que ficar reto. Que é, na minha opinião, uma das coisas mais difíceis de ter nesse jogo. Na verdade, esse jogo é muito difícil. É muito difícil porque você tem que acertar o timing do olho e acertar uma boa manobra. Isso combinando esses dois fatores é muito difícil. Isso é verdade. Olha só. A Amanda acaba de acertar uma manobra interessante. Caralho, a Amanda tá perto, velho. Dá pra chegar ainda, porra. Esse jogo ainda não acabou. Esses 20 segundos aí. Se a Amanda faz mais... Olha aí, ó. Se a Amanda acertar esse daqui, ela já tava muito próxima. A Amanda poderia ter... É a segunda partida já que ela poderia ter ganho por não desperdiçar pontos. A gente gosta de dar pontos com os amigas. Bom, o William aí esquece o skate no Halfway quando vai fazer a manobra. Esquece até que tá jogando. E acaba a partida. Temos em oitavo lugar no Tony Hawk, Amanda. E no sétimo lugar, o Will. A única vitória dele até o momento foi a disputa de sétimo e oitavo nesse jogo. E agora vamos pra disputa de quinto e sexto lugar. Você tá vendo no YouTube, passa pro próximo vídeo. Você tá vendo na Twitch, tanca o Ad aí. E vamos nessa. E vamos aqui pra disputa de quinto e sexto lugar com o Jean e Patrícia. A fase é Bull Ring. Eu acho que a Patrícia leva uma pequena vantagem nesse confronto. Muita habilidade. Deixou os oponentes ganharem. Mas é isso aí. Vamos lá, Patrícia. Passou? Isso. Essa é a fase. Essa foi a fase que eu competi com o Jean. Então o Jean já conhece essa fase. Já tem uma certa intimidade com a fase. Uma experiência, né? Conta muito. Essa altura do campeonato tudo é bem-vindo, né? É isso aí. Agora já é. Use manual. E vamos lá. Começa a partida de quinto e sexto lugar. Por enquanto zero a zero. Por enquanto zero a zero. Seguimos. Zero a zero. Quase. E voltamos pro zero a zero. Viu? Fribiu mais um melo. Vamos dar real pro time de tempo. Não acontece. Não acontece. E Patrícia? Você pode apertar um pouco antes de fazer manobra também. Se quiser. Caraca! Isso que não pode é, né? Jean dando um... Então ficou muito claro que o participante Jean faltou um pouco de treino antes do jogo, né? Faltou um aquecimento. Porque logo depois da primeira partida ele tá aí fazendo manobras com a pontuação altíssima. Então faltou um aquecimento só realmente pra ele. O que é? É uma falta de preparo. Ele deu uma sorte de que ele vem da experiência de ter jogado na fase. Nos estáveis, os pontos mais fáceis de fazer manobra. Ele duplica seus pontos. E cai de novo. Mas vamos lá. Tem mais um minuto aí no relógio. Andale, andale! Andale, andale! Andale, andale! Parado, pessoal. Olha só, o Berger de 16 mil pontos. O Jean vai fazendo hoje a pontuação mais alta desse jogo até o momento. Na disputa de 5º e 6º lugar. E temos bastante tempo pela frente. Ele já está voando alto demais. Ele está parecendo um Filipinho na zona de Havaí. Vamos mandar um abraço aí, Filipinho Toledo. Batuba. Um salve aí, Filipinho. Sou seu fã. Vamos ver. Acho que acabou. Acho que acabou. E definimos aqui 5º e 6º lugar. 5º lugar Jean. 6º lugar Patrícia. Boa, galera. E agora, no próximo vídeo, para quem está vendo o YouTube ou para quem está aí logo depois de tancar o Ad, nós vamos para definir quem vai para a disputa de 3º e 4º e quem vai para a disputa de 1º e 2º lugar. Não saia daí. Vamos lá, Mogli. Menino Lobo aqui comigo. Já está ligado? Já. Já está ligado. Menino Lobo. Vamos lá, mais uma partida aí. Lucas e Felipe. Toninho e quem? Toninho e Homem-Aranha. Antônio Falcão. Antônio Falcão. Toninho, o famoso Toninho. Vamos lá. Não escolheu o boneco? Está muito bravo ele. Vamos chorar, vai. Vamos chorar. Vamos chorar. Ei, já caiu. Levou o tombão. Quem é o Tony Hawk? Quem é o Toninho? Quem é o Toninho? Eu acho que é o Felipe. É o Felipe, é o Toninho. É o Felipe, é o Toninho. Homem-Aranha é o Norman. É, o Felipe está saindo na frente para comprar novas conservadoras. O Norman está caindo demais porque não é a fase que ele gosta. O Lucas está nervoso. O Lucas adora uma fase com o Ralph e não tem. Não tem. Ele vai ter que tirar uma carta da manga para poder ganhar essa partida. Mas ele está chegando perto. Está chegando perto. Está chegando perto. Mais um pouquinho. Opa. Ai, caiu. Essa doeu. Ele errou muitas manobras. Não consegue ligar uma com a outra. E acertou. Mais um pouco. Está pó, Paulo? Qualquer hora esse jogo pode virar. Vamos lá. Está pó, Paulo? Não está pó, Paulo? Não está? Está certo. Está pó, Paulo. Está pó, Paulo? Aí, olha. Eu manjo tudo desse jogo. Felipe sai na frente e agora o Norman tem que tirar a diferença. Essa fase é a Roosevelt. Eles estão usando muito bem as suas manobras. Felipe colocou toda a sua experiência skater agora no campo. Nossa. Isso aí. Chupa, Lucas. Ele está nervoso, Lucas. Já está ficando nervoso. Não sabe perder. Não sabe perder. Coisa feia. Nossos competidores, sabe? Perdem a linha. Muito chato isso. Está acabando. Está acabando. E o Mormon vai ficando para trás. Temos 10 segundos no relógio. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Acabou o jogo. Vamos, vamos, vamos. Felipe é campeão. Calma que ainda temos uma batalha. Calma que ainda temos uma batalha. Felipe é campeão. Parabéns para você. Eu falei que eu... Lucas está claramente chateado. A deficiência do Mormon é... Game over. Acabou. Desliga aí. Tchau. É a Roosevelt. Praça a Roosevelt. E vamos aqui para a fase mais clássica desse jogo agora. O embate entre Matheus e Daniel para ver quem vai para 3º e 4º e quem vai para 1º e 2º contra mim. Essa fase é a fase mais clássica do jogo. Todo mundo ama essa fase. É a fase do hangar. É a fase que eu me foda com um pairão, mano. Nossa, os competidores são muito nervosos. Ah, você não sabe perder, não? Nossa! Nossa! Falou que foda-se. Ele foi a choradeira. Estou vendo... Sangue vai rolar, hein? Matheus e Daniel. Dois jogadores experientes nessa partida. De qualquer jeito eu me ferrei. Eu não estou conseguindo ver nada nessa tela. Cadê? Cadê? Aí, está ótimo. Aí, peraí que o pessoal está chorando já quando não faz um monte. O Toninho está indo bem. O Toninho é o Daniel, né? Nossa! Aprende com o Toninho. Se o Daniel ganhar, eu ganho de qualquer jeito. Ou eu ganho oito reais ou eu ganho oito pontos. Eu preferia o dinheiro. Eu vou falar para você que eu tenho no momento atual. No momento atual, né? O dinheiro é bem bem. Matheus vai buscando, vai buscando. Vai tirando! Mas o Daniel não está deixando fácil para ele. Ah! Ai, o Winnie! Quantos pontos ele perdeu? Tem oito pontos em você, pô! Ai, minhas costas! É, Matheus desperdiça dez mil pontos. Continua no colando da estratégia dele, né? Combinar manobras, deixar o multiplicador lá em cima. E acaba que quando ele erra, ele perde muitos pontos. É isso aí, Felipe. 20 pontos. 30 segundos. 30 segundos. 30 segundos. Ai! Caramba! E chegamos na fase dos 15 segundos finais, hein, Renata? E chegamos na fase dos 15 segundos finais, hein, Renata? É, eu acho que o Moglen e o nosso Molino Lobo não tem mais chance não, Fecho. E siga lá! Opa! Ai! Opa! Se ele conseguir fazer mais uma! E agora? Agora! E acabou! Ah, roubou! 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 Parabéns aos participantes! Foi uma bela partida! Parabéns! Pera aí! Pera aí que nós... A gente viu aqui claramente o uso de hacks porque o tempo tinha acabado. Exato! O tempo tinha acabado, claramente o Matheus usou hacks para o tempo acabar e ele continuar fazendo manobras. Tem que sairia isso. É... Mas aparentemente ninguém tá ligando pra isso. Todo mundo jogou. Parece que isso é ok, parece que acontece mesmo no jogo. Então vamos pra disputa de terceiro e quarto lugar aqui. Eu, Felipe, manda bem. Muito obrigado. Aí eu fico sem saber o que comentar. Olá! Estamos de volta! Hei, Hei! Eu fiz uma manobra assim. Qual que é a pista? Marcele. Perfeito? Ele triplicou o valor. É a mesma pista. Era pra ser oito. Era pra dezesseis. Aí eu fiz outra, foi pra vinte e um. Mas tem que aceitar sempre o perfeito. Se você aceitar o perfeito, ele soma muito os pontos. Afinal? Porque tem o slogan de quando você é errado. Sempre não. Sempre. Você completa a manobra, mas completa errado. É. Você completa errado. E tem a simples que você cai errado, mas você não perde o tempo, assim, sabe? Vocês estão tão bom. Só ficam os seus pontos. É. Começa o semifinal. Daniel com o Homem-Aranha. E Lucas com o Toninho. Nesse jogo tosco. Só pra vocês entenderem a claridade aqui no estádio. Tá muito alta, então ficou difícil pra enxergar. Tá muito alta. Nossa, quase atropelou. Você viu? Quase houve um atropelamento ali. Caralho. Nossa, trinta mil, velho. É, esquece. Eu já largava o controle, já, e pedia pra sair. A gente viu no jogo anterior como o Matheus conseguiu virar o jogo. Por sorte, né? Não era nem nos últimos segundos, eram nos segundos estas. Ah, eu nem valia a manobra. Puta, ele joga todo jogo bom. Você vê que é um bom jogador quando, né, não importa o jogo, a pessoa que já jogou vai bem. Ao contrário dos outros competidores que, né, tem que treinar muito. Exato. 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 Capacidade de foco, concentração. É... Habilidade. Habilidade dos dedos. É, eu tô atendendo. Coordenação motor. Coordenação motor, é isso. E é isso, acho que trinta segundos, por mais que o Lucas consiga não cair mais. Trinta mil pontos, mais de trinta mil pontos diferentes. O Lucas, ele só fica mentindo, ele fala que ele é bom nos jogos, e aí depois ele fica nervoso porque não vai bem, sabe? É uma vergonha. É, tanto é que assim, é... Ele que se destinou esse jogo com o programa. Exato. E a gente esperava um desempenho bem melhor. Bem melhor. Gostei rápido. Olha lá, ficou triste, largou o controle. É assim mesmo. É isso que a gente gosta, a gente gosta de polêmica. Boa, Daniel. Segundo lugar, parabéns. Não, terceiro. É isso aí. Dá pra ver que no jogo não roda o Daniel ganha, né? Muito bem. Vamos parar aqui. Tá cerrado na autoestima do Mormon no começo ali. W.O. lá. Final agora, hein? Primeiro e segundo lugar. É nós. Booring aí, Matheus. Hello! Pessoas, estamos de volta. Final. Acabou, final. Agora o Matheus. Não, deixa eu ficar aí. Inclusive, os tempos extra que ele teve na outra partida, ele deveria ser descontado nessa partida. Eu também acho. Junto com a pontuação extra. Muito bem, eu gostei dessa ideia. Você joga? Joga aí. Booring. Cara, eu já joguei tudo, velho. Só não joguei. Agora vamos ver como vai ficar o estado emocional do nosso competidor Felipe. Porque ele treme, ele soa, ele vomita, ele caga, sabe? Rola várias coisas, entendeu? No corpo dele que fica descontrolado, sabe? Vocês tem que ver como tá o estádio aqui. Tati. Ninguém tá aguentando. Começando. Quem caiu? Foi... Quem é o Toninho? Quem quer falar porque não quer pressão? O Matheus tá uma aranha. O Matheus tá uma aranha. O Matheus tá uma aranha. A gente vê quando o pai quer reclamar. Isso. Ai, essa doeu. Ai, essa doeu. A estratégia do Felipe é fazer pequenas manobras com o explicador. É aí que ele vai ganhando destaque e ganhando vantagem. Com certeza. Nossa, e o... O Homem-Aranha é o... O Matheus dispara na frente. Vai com Deus, amigo! Adiós, amigo! O Felipe adorou dar umas voltas no chão. Ai, nossa, olha o sangue! Ai, nossa, olha o sangue! Os próximos narradores eu preciso fazer um teste. Mas eu preciso que eles tenham capacidade cardíaca pra acompanhar o meu peço. Com certeza. Foda, foda! Desculpa o linguajar dos nossos competidores, da nossa narradora. Eu sei, não é agradável, mas... A gente não tinha o budget pra pagar pessoas melhores, então... Então, é esse... Vocês tinham as um budget pra alguma coisa? A gente tinha um pequeno dinheirinho... Eles estão pagando minha participação com coxinha. E eu que... Também, com coxinha... Desempregada, né? Situação do Brasil... Olha! Primeiro lugar, Matheus. Segundo, Felipe. Parabéns! Que emoção! Aí, ó... Mano, não vale pegar o Spider-Man, velho. O Spider-Man é um personagem especial, eles estão confundindo as coisas. Já voltou? Começa do começo, hein. Começa do começo, tá boa, ó. Vai lá, fala aí, Matheus. Tem que começar tudo? Aí, ó... Tá bravando, né? Vamos lá, gente! Agora, segunda partida, temos aqui o Jean. O Jean. O Jean. E o... Phelps. O DJ Phelps, aqui. Agora aqui deu um... Opa! Deu um pau aqui, gente. A gente vai ter que poupar. Vamos chamar o garoto do TI, peraí. A fase vai ser... Vamos ver qual que é a fase que os competidores vão jogar aqui. Vamos ver, vamos ver. Skull 2. Não, já foi Skull 2. Não, já foi Skull 2. Foi a nossa, pô. É isso. Absurdo. Aí, agora sim. Bo-Ring. 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 É. É um... Nossa! Bom, essa fase pra mim vai ter pau, pô. É, essa fica difícil quem for te enfrentar, meu. Essa seria legal... E você mudou numa bosta. Quando você para ele, você tem que fechar e abrir não. Você vai... Você vai... Seu... Se pula... Pode ser. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Fica a critério aí do... Do nadar. Pega a manhã. Pega a manhã. Pega a manhã. Pega a manhã. Olha, eu consegui a frente. Pê? Minha mãe precisa que leve ela as 4 horas. Não sei. Não sei. É. Renatinha fazendo corpo roll hoje. E aqui... Oh, Jere, o Senna é chato pra caralho. Acha uma... Boa! Imagina, a gente. Acha uma bosta o jogo. Chegou, né? Bora, bora Foi pouco Foi sem querer, querendo